E agora, amigos, com vocês, mais um Super Show dos Irmãos Mano! Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não quero interromper sua refeição, mas quer me explicar, por favor? Isso se chama caixa de pizza. Foi descoberta pelos antigos romanos para manter a pizza aquecida e não deixar que fique dura. Maravilha! Eu posso lhe perguntar por que não está no lixo? Ah, eu já ia colocar. Ah, é mesmo. Você ia colocar. Como isso e aquilo, e isso aqui, e principalmente aquilo ali. O que houve? O que houve? Ah, meu Deus, mas o que está havendo com você? O que houve? Quer saber o que é que houve? Eu moro com um porco e estou cheio disso e vou resolver o problema agora. É isso que está havendo. O que houve? Eu vou lhe mostrar o que foi que houve. Espera o povo. O que está fazendo? O que é que eu estou fazendo? Está vendo isso? Isso. Está vendo isso? Isso. Muito bem. Esse lado da linha negra é para os seres humanos que gostam de higiene. Está vendo aquele lado? Isso. Isso. Vai para lá. Aquele lado é para os porcos não civilizados que gostam de viver no chiqueiro como vilha. Divirta-se. O que é isso? Princesa, os mares encolheram. Versão brasileira, Herbert Richards. Diário do Bombeiro número 1989. Eles encontraram um castelo de verão de copa, completo com piscina, churrasqueira, pátio e até um vestiário. E mais uma coisa. Nós como prisioneiros. Querem saber o que vou fazer com vocês? Pedir desculpas e nos soltar. Não. Eu vou prender vocês durante 200 anos. Joguem todos no calabouço. Falou, chefim. Deixa comigo. Pediu, mandou. 200 anos? O que é que a gente faz, Mario? Ah, não se preocupe, Luigi. A gente não vai viver 200 anos mesmo. Tá bom, prisioneiros. Fecham a escada. Agora. Nada disso. Isso aqui é muito pesado, sabia? Ah, bola. Ai, meu pezinho. Ai, arrasou. Ai, 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 ai É que não. Vamos, minha filha. Mário, Luís, vocês estão bem? Já estivemos bem melhor, princesa. Andem, andem, andem. Fiquem nesse calabouço, onde é que eu mesmo? Peraí, quem é que tá pegando em mim? O que tá pingando aí? Ô, compadre, o que é isso? O que tá acontecendo? Ah, o quê, meu senhor? São meus, forasteiros. Epa, opa, opa, não vai gostar disso não, senhora. Filho, eles estão me encolhendo. Claro que estão me encolhendo, graças à minha poção mágica. Desculpe, mas quem é o senhor? Olha, eu sou o Valdo Penteceiro e esse aqui era o meu castelo. Até que o maldito Copa o tomou de mim. Não aperta, não aperta, não aperta. Ai, ai, não aperta. Ai, 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 ai. Isso aí será apenas o começo. Eu vou conquistar o Copa e retomar o meu castelo. E eu vou fazer isso com esse frasco de poção mágica para encolher. Pelo menos agora a gente tem uma arma para brigar contra aquele jacaré. Não sei não, talvez não seja tão fácil assim. Bobagem, meu filho, com essa poção e a minha mágica. Ai, bota a fé no velhinho, que o velhinho é demais! Viva! 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 Agora vamos estragar o dia do copo. Que cheiro horrível é esse? Eu acho que é melhor a gente seguir esse fedor, porque ele vai nos levar ao mais fedorento de todos, o Copa! Alô, venham, venham pegar seus hambúrgueres. E comam depressa. Nós vamos comemorar a captura daqueles bombeiros de Araque, com minha vitória num jogo de beisebol. Tá legal, Copa Bolota, só que você vai ser um mini jogador, quer ver? Cuidado aí, Bob! Cuidado! Ai, meu Deus! Lá se vai, a poção! E os irmãos Mário também, olha só, eles estão encolhendo. Não brinca não, princesa! Princesa! Ai, meu Deus! E os irmãos Mário? Pois é, Bob. Valeu mesmo, amizade. Atenção, Batalhão Copa. Atacar! Tristeza de macarrão? Mário, estamos com problema. Vamos dar o fora daqui. Pelinho, não me leva a mal, mas faz alguma coisa. Desculpe, mas não posso fazer mágica sem as minhas mãos. Separar, Luigi. O que foi isso? Agora peguei. Mais nada de conversinhas. Está na hora de amassar gente pequena. Queima! Luigi! Cuidado! Morre, o que seria que ela me duve? Eu não quero nem ver Não, para daí, Luigi Não, não Aqui dentro Mas que beleza, eles fazem canos de todos os tamanhos Por falar nisso, veja Ah, essa é grande demais Ah, quando eu pôr as mãos em vocês Droga, aqueles insetos fugiram Pode desistir, Copa Você não vai conseguir pegar os irmãos Mario E nem preciso Aqueles mini irmãos Mario vão voltar para tentar salvar você E quando eles voltarem Ai meu Deus do céu Não vão mais me chatear Nossa, esse Copa, que malvado que ele é Você falou alguma coisa, Luigi? Não, eu não falei coisa nenhuma Ah, eu odeio besouro Mas não diz isso para eles Eu acho que foi um pouco perto demais Depois disso tudo, ainda vamos ter uma inundação, é? Lasanha galopante! Besouros gigantes, espringlas gigantes, e o que mais? Copa, o Exterminador, as suas horas. Vamos dar no pé! Peguem eles, peguem, peguem esses demonios, peguem, peguem! Salve de quem puder! Eu digo mais salve de quem puder! Aqui, depressa! Sabe de uma coisa? Você vem me dizendo aqui, depressa! É, então diz você na próxima! Aqui, depressa! Ah, peraí, peraí, peraí! Ali eu não vou entrar, não! Ali está cheio de legumes! Ai, ai, ai! Se eu não tivesse derramado a poção dos irmãos Mário! Se eu pudesse soltar minhas mãos, eu faria o antídoto e conseguiria que os irmãos Mário voltassem ao seu tamanho normal! Apareçam, 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 estejam onde estiverem! Olha só, Luigi! Olha só, Luigi, aí veio o Copa! Agora, gente, vamos lá, é Rock and Roll! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha! Ha, 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 ha! Ai, ai, ai Adeus, seus idiotas Adeus, Luigi Adeus, Mario Não, não O que aconteceu? Eu preparei um pouco de poção Para fazer crescer É, e eu coloquei na pistola Obrigado por nos tornar grandes novamente É, e obrigado pelos grandes legumes É, e eu coloquei um pouco de poção O povo ajuda A crescer do maduro Olha aí Lá vai, vai Tome isso E mais isso E mais aqui Aquele malvado do copa merece um pontapé E acho que vou dar esse pontapé Quero agradecer Irmãos, Mario Vocês fizeram um ótimo trabalho Tentando me fazer recuperar o meu cachorro Ajudar foi muito bom Derrotar o copo é nossa diversão favorita Ai, odeio bombeiros Odeio, odeio Odeio, odeio Entre Olá, amigos Eu sou o Dr. Floyd O muito, muito, muito E muito famoso Psicoterapeuta de família Que se pode pagar Por que que esse cara tá aqui? Porque eu estou cheio De não poder utilizar metade da sala Por isso eu digo Que precisamos de terapia de família Mas é só isso de família que vocês têm aqui E sabem que cobro por pacote familiar E não por indivíduo, entendeu? É o mesmo preço para dois estudantes Assim como é para uma família completa E vamos ver Muito bem Vamos começar Cadeira Cadeira Agora, me digam há quanto tempo Vocês dois infelizes Vêm abrigando esses sentimentos De ressentimento mútuo E de rivalidade entre irmãos O quê? Há quanto tempo vocês se odeiam desse jeito? Desde que nascemos Ah, desde o nascimento Agora vocês por acaso tiveram Alguma experiência traumática Em crianças com médicos Não, nenhuma, nenhuma Está bem, está bem Agora estamos chegando lá Bem, após cuidadosa análise E consideração de todos os pontos psicológicos Eu acredito que a raiz do problema Seja que você, Mário É um porcalhão Olha só esta casa aí Olha só Dá até medo, não dá? Eu acho que a linha negra Deve permanecer onde está Até que vocês hajam em equipe É a minha receita E até logo, rapazes Obrigado, doutor Lissard É Curta a sua estadia Na cidade imundíce Porcaria Quem é que está com fome? Ah, não Pra mim não Obrigado Afinal Quem precisa de sofá De televisão Ou comida Eu acho que estou vendo coisas Isso é uma tortura Luigi, eu desisto Pois é Eu sabia que não ia durar muito Muito bem Primeiro Você vai ter que fazer o juramento Da abelhinha da limpeza Luigi, qual é? Por favor Tudo bem, eu desisto Ah, está bem, está bem, Luigi Está bem O que é que você quer de mim? Repita comigo Está bem Eu, Mário, juro solenemente Eu, Mário, juro solenemente Nunca mais deixar lixo no chão Nunca mais deixar lixo no chão Que faz as pessoas enjoarem Que faz as pessoas enjoarem E não ser mais um porcalhão nojento E não ser mais um porcalhão nojento Ao invés Ao invés Ser uma abelhinha limpa Ser uma abelhinha nojentamente limpa Consegui É, consegui Muito bem Agora escute Suas boas-vindas à vida não nojenta É, muito bem, Luigi Não se esqueça do que você prometeu Agora pode comer Você deve estar com muita fome, não é? Estou aprendendo de sol, Luigi Não, 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 não Você não prometeu Guarda na pô Guarda na pô Mas onde está o parmesão? O que é o mario? O que é o mario? Do the mario? Swing your arms From side to side Come on, it's time to go Do the mario? Take one step And then again Let's do the mario All together now Come on, now Just like that